Muito boa tarde, Brasil, Portugal, Espanha, você em qualquer lugar do mundo, conforme combinado, estamos entrando, meio-dia no horário do Brasil, três horas da tarde aqui em Portugal, quatro horas na Espanha e nesse sábado. Sábado é um dia, quanticamente falando, um dia muito importante seria o tal sétimo dia, seria para alguns o sétimo dia, para outros o shabat, enfim, um dia de muita luz, um dia de muita energia universal. O nosso assunto aqui hoje é muito sério, é muito importante. Nós estamos vivendo uma situação, a humanidade está enfrentando uma guerra, uma situação muito séria, gente. Na Espanha hoje foi decretado quarentena, as pessoas não podem mais sair de casa, Portugal está a um passo disso, eu tenho agora um caso de coronavírus aqui na minha vila e assim vai, a coisa está progredindo. Muitas pessoas não têm dado para isso a importância necessária, eu não estou dizendo o desespero, nem o pânico, nem a loucura, estou dizendo a importância necessária. Mas eu tenho dado, muito obrigada a todos vocês que estão chegando e que vão participar conosco aqui. Eu tenho dado. Todo mundo já ouviu falar desse aqui, o segredo, né? Esse livro, o segredo, quer dizer, foi feito, assim, foi escrito há muito tempo e ele é baseado todo na força da energia quântica, da física quântica, que nós somos energia. Então, o mundo todo já está vivendo esse problema do vírus. Todo mundo já está afetado, de uma forma ou de outra, não precisa estar doente no hospital. Aliás, nem haverá hospitais para tantas pessoas se a epidemia, a pandemia continuar a se propagar como isso. Então, o meu objetivo aqui hoje é que nós vamos conversar com o professor Wallace Lima, que é um especialista em medicina, já vou chamá-lo aqui só para não perder. Ele está em saúde quântica, é um estudioso, alguém que conhece muito bem isso. Boa tarde, professor. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Estou aqui fazendo uma introdução do que nós pretendemos hoje aqui, é ter o maior número de pessoas reunidas possível, o maior número possível neste momento, para que, após as suas explicações sobre o que é a energia quântica, de que forma nós podemos interferir na realidade através do nosso poder mental, vamos entrar, gente, numa meditação, numa meditação guiada pelo professor, uma meditação que terá como objetivo proteger a humanidade. Nós vamos fazer isso só por nós, vamos fazer por todos, porque, na medida que fizermos pelos outros, estaremos fazendo também por nós. Professor, primeiro eu quero começar dizendo o seguinte, o que é a energia quântica? O que é isso? Olha, a física quântica é conhecida como a física das possibilidades, Márcia. Quando nós mergulhamos lá no interior do átomo, nós vamos primeiro encontrar algo que, a princípio, deixou perplexos os grandes cientistas que descobriram a física quântica, a mecânica quântica, é que o átomo é um grande vazio. 99,9999% do átomo é vazio, não tem matéria lá. Aí a pessoa pergunta, mas e afinal de contas, de onde é que vem a matéria? O que acontece é que esse vazio é um aparente vazio, aquilo ali é vibração, é energia, é energia sutil, com frequências específicas e que carregam uma informação específica. Então, por exemplo, eu posso dar o exemplo da luz do sol. Então, a luz do sol, ela é energia, é exatamente ela que mobiliza a vida no nosso planeta, e ela, na verdade, é uma configuração de várias frequências, de várias cores distintas. Então, hoje, sabe-se que a luz do sol, ela é uma composição de sete cores, que a gente vê com clareza quando tem o arco-íris, que é exatamente quando a luz do sol passa por uma gota d'água, e um fenômeno chamado de refração quebra a luz em sete cores. Então, cada cor daquela ali carrega uma informação específica, uma energia específica, num comprimento de onda específica, que é uma frequência que tem a ver com a vibração. Então, a gente vive num universo onde tudo vibra. E o nosso pensamento e o nosso sentimento das nossas emoções, eles são um exemplo disso. Então, hoje existe um trabalho de um psiquiatra americano, o David Hawkins, que ele conseguiu construir uma escala de frequência dos nossos sentimentos. Então, por exemplo, o sentimento de vergonha é um sentimento de baixa vibração. O sentimento de amor, de compaixão, de alegria, de paz, são sentimentos de alta vibração. E tem ali uma frequência chamada a frequência da coragem, que é de 200 hertz, que é uma transição entre a força, que é exatamente quando nós estamos na força, nós estamos na resistência, nós estamos na densidade, nós estamos no mundo da matéria. E aí, quando nós temos coragem de olhar para nós mesmos, para a nossa capacidade de transformar a nossa realidade, de impactar o mundo em torno de nós, nós transitamos para o espaço do poder. Então, a física quântica vai trazer exatamente essa compreensão de que nós somos essas possibilidades. Quando nós estamos, por exemplo, vibrando no medo, na vergonha, na ansiedade, na frustração, no sofrimento, enfim, na depressão, nós estamos nesse campo abaixo dos 200 hertz e somos mais matéria. Nossas possibilidades são muito poucas. Nós tendemos a ser pessoas previsíveis, reativas. E nesse estado também, o nosso sistema imunológico, ele também... Se enfraquece. Ele se enfraquece, entendeu? Então, a questão desse momento... Porque tudo que está abaixo, está abaixo, né? É, exatamente. Está denso. Então, quer dizer, até estou tentando traduzir um pouco, professora, para as pessoas. É o seguinte, gente, basta saber. Se aquilo que a gente está sentindo não nos faz bem, ela não faz bem mesmo, em todas as escalas. Não é isso, professora? É, exatamente. Se você está sentindo um desconforto, se os seus sentimentos, se as suas ações, elas estão gerando um desconforto, uma inadequação, ou seja, você está sentindo... A sua estima está sendo comprometida, você está sentindo sem força, Então, você está nesse campo aí da matéria, ou seja, as suas possibilidades são restritas e você está tendendo a entrar no domínio do estresse, que é quando a gente está numa situação de... nos sentindo ameaçados, com medo, é uma situação de luta, fuga ou de congelamento, onde a pessoa, às vezes, está com tanto medo que ela fica congelada, ela trava, entendeu? Sim, paralisa. Paralisa. A pessoa está ali paralisada, entendeu? Então, ela é muito... Isso influencia diretamente. Existe uma área, Márcia, chamada psiconeuroimunologia, que mostra a relação entre o nosso cérebro emocional, chamado cérebro límbico, e o nosso sistema imune. Então, quando eu estou com essas vibrações, com esses pensamentos, sentimentos de baixa vibração, nós afetamos diretamente essa glândula aqui, chamada glândula timo, que fabrica os linfócitos T, que são células do nosso sistema imunológico. E aí, quando eu estou com um pensamento denso de preocupação, de estresse, eu diminuo a quantidade dessas células, eu fragilizo essas células. Por outro lado, essa glândula tem uma conexão direta com as supra-renais, que é onde tem ali os hormônios também, né? Então, o sistema endócrino fica comprometido. E as supra-renais estão conectadas com o sistema nervoso central. Então, é praticamente um circuito, quando um pensamento negativo, ele gera um circuito que vai fragilizando você, trazendo tensão, preocupação, estresse. Então, agora eu vou fazer um parêntese. Nós falamos aqui de pensamento negativo e sentimento negativo. Quem é que nasceu primeiro? O pensamento negativo ou o sentimento negativo? O pensamento, ele desencadeia o sentimento, né? Então, o sentimento, ele vem a partir do significado que a gente atribui o pensamento. Porque o que é que acontece? Eu posso estar vivendo, junto com você ou com outra pessoa, uma mesma realidade, e a gente pode estar tendo interpretações diferentes, entendeu? E essa interpretação vem do nosso sistema de crença, vem da religião, da não religião, da cultura, da nossa formação. Então, cada ser humano está significando o mundo a partir dos seus referenciais próprios, né? Então, o sentimento, as emoções, a gente costuma dizer, a partir do desconhecimento da neurociência, que a emoção é o produto final das nossas experiências mentais. Ou seja, do significado que a gente atribui que está associado àquilo que a gente acredita. Então, de repente, se eu vejo alguma coisa, então, por exemplo, diante dessa situação do coronavírus, a gente pode estar buscando se fortalecer e tem pessoas que podem estar entrando em depressão com medo. Então, estão significando a coisa de uma maneira completamente distinta, entendeu? E aí, naquele momento que eu compreendo a realidade daquela forma, automaticamente o cérebro traz aquele significado é através de uma química chamada de neurotransmissor. Então, se você está deprimido, ele vai trazer a química da depressão. Se você está entusiasmado... Então, eu me torno um imã. Um imã, exatamente. Você se transforma um imã... Então, é por isso que... Eu estou tentando, só desculpe, interromper para trazer isso talvez em termos mais práticos. Como eu, leiga, né? E todos que estão nos acompanhando, nós somos cientistas, somos leigos. Então, como nós, leigos, entendemos? Como eu entendo, é assim. É, aquilo que eu sinto, eu transformo em realidade porque eu entro em sintonia, eu capto, entro naquele canal e começo a atrair aquela coisa. É isso, professor? É. O pensamento, ele tem um componente elétrico. Você pode fazer um eletrocefalograma. Pode ir no neurologista e fazer um eletrocefalograma. E o sentimento tem um componente magnético. Então, essa união de pensamento, sentimento, emoção, você está mandando um sinal eletromagnético como uma antena de TV ou como uma antena de rádio. Você está mandando uma informação, uma frequência, uma faixa específica de informação. E quem está naquela sintonia se conecta a você. É por isso que a gente atrai as situações. Então, é dessa forma que a gente vai fortalecer o nosso sistema imune e nós vamos também nos conectar a pessoas mais otimistas ou pessoas mais deprimidas, pessoas mais entusiasmadas ou pessoas com medo, entendeu? E aí, nós tendemos a dizer, olha, não é assim mesmo que eu penso? Na verdade, você está manifestando aquela realidade. O mundo exterior é uma resposta ao seu mundo interior. Entende? Então, um parêntese, professor. Bom, muito obrigada, estou entrando gente de todo o mundo. Estão entrando pessoas de todo o mundo. Muito obrigada a todos vocês que estão entrando. Eu estou esperando, temos uma massa crítica. No final dessa conversa, o professor vai nos guiar numa meditação onde nós vamos entrar num estado mental propício para podermos conectar com aquilo que desejamos. Agora, eu só queria dar para vocês que estão nos acompanhando um exemplo que eu uso muito e que, para quem não entende, fica muito prático. É o seguinte, me dá aqui meu celular, por favor. Olha aqui, rápida. Qualquer celular, qualquer um, qualquer aparelho. Ó, nós temos, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Nós temos aqui um aparelho celular, certo? Ele, a gente não vê nada conectado a ele, certo? Mas ele tem uma energia. Porque quando alguém me liga, ele toca. Então, a energia é a mesma coisa, gente. Eu não vejo, mas ela existe. Então, eu não preciso ver. Porque muita gente diz, ah, eu tenho que ver. Não, a energia, ela está ali. Mas nós não precisamos necessariamente visualizar. Então, o professor está explicando isso. Que nós nos... Tem alguma coisa fazendo um eco muito grande. Será você? Está na viva voz, professor? Não, também está ok. Aqui não estou com eco nenhum. Não estou em viva voz, não. Está, está. Eu estou fazendo um eco. Será que é você? Você está fazendo um eco? Não? Bom, agora parou. Então, nós não vemos a energia. Mas a energia existe. E nós não temos que agora parar para pensar se ela existe ou não. Isso é um fato. A energia existe. Assim como existe a energia dos aparelhos, existe a nossa energia pessoal com a nossa vida. Não é isso, professora? Perfeito. Exatamente. É nós percebermos que nós estamos criando as condições internas para nos tornarmos antenas. É como se cada ser humano é uma antena parabólica que informa a sua realidade interior. É a realidade interior. Só a gente sabe o que a gente está emitindo. Então, por isso que é importante, Márcia, as pessoas buscarem sempre alinhar o pensamento com o sentimento. Porque, às vezes, a pessoa expressa algo pensando ou falando positivamente, mas internamente ela está com medo, entendeu? E o que prevalece entre pensamento e sentimento, o que prevalece é o sentimento. Daí a importância desse alinhamento, né? Esse é o segredo. Espera, professor, vamos repetir bem. Esse, gente, é o segredo. Por que pensamento positivo não funciona? Porque pensamento positivo com sentimento negativo, seja de medo, não é que não vai acontecer, seja de dúvida, é um sentimento negativo, não funciona. Repita isso, professor, por favor. É exatamente, né? Quando Jesus, por exemplo, se eu trouxer a perspectiva bíblica, né? Jesus, quando ele curava, ele dizia, foi sua fé que ele curou. E ele dizia, você pode fazer isso também, pode fazer até mais do que eu. Então, a física quântica mostra que exatamente fé, na perspectiva científica, Márcia, é exatamente quando nós conseguimos alinhar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Ou seja, eu não tenho dentro de mim nenhuma oposição. Eu não tenho dentro de mim nenhum processo de auto-sabotagem. Eu não estou ali falando uma coisa, mas tem uma voz dentro de mim dizendo, será que é isso mesmo? Será que eu posso? Será que isso é para mim? Será que isso é verdade? Então, toda vez que você tiver um sentimento que esteja se opondo ou questionando o seu pensamento, o que vai se manifestar é o seu sentimento. Porque o seu sentimento é a linguagem do corpo. E a linguagem do corpo é a linguagem que você educou o corpo emocionalmente naquele padrão. Certo. Professor, uma pergunta. O meu pensamento é o meu consciente e o meu sentimento é o meu inconsciente? É, o que acontece, Márcia, é que nós temos uma pessoa, a partir de 35 anos, ela 5%, o que comanda a nossa estratégia, como nós funcionamos no mundo, está associada a essa região aqui, que é chamada de córtex frontal, que é chamada o diretor-geral do cérebro. Então, 95% das nossas ações a partir de 35 anos são ações que estão no subconsciente. Ou seja, são programas a partir da repetição dos hábitos que nós criamos. Ou seja, nós temos 5% de liberdade para interferir nesse processo. Quando a pessoa está no estado de estresse, de preocupação, o que é que acontece? O cérebro está vibrando em frequências muito altas, as chamadas frequências beta aceleradas, que é exatamente o que configura esse estado de estresse, onde a pessoa está praticamente dominada por essas informações subconscientes, ou até mesmo inconscientes, que estão associadas ao medo, porque o sentimento de maior prioridade do nosso corpo é o sentimento de sobrevivência. Entendeu? Isso vem da nossa ancestralidade. Nós evoluímos, o ser humano ancestral, ele precisou sobreviver no meio das esferas ali no mundo primitivo. Entendeu? Então, tudo que gerou, que gera ameaça, o cérebro traz prioridade. E se nós não tivermos cuidado e atenção, nesses momentos de crise, por exemplo, a pessoa já acorda, deflagrando esse processo que vai levar ela a entrar no mundo do estresse. Onde vai predominar no corpo dela os hormônios cortisol e adrenalina, e ela vai se sentir num estado de ameaça. Quando você está nesse estado de ameaça, você praticamente está dominado pelas memórias subconscientes. Ou seja, você está no piloto automático. Você é uma pessoa reativa, sua criatividade passa a ser cada vez menor. Está sempre no ataque, né? É, você está... A pessoa está sob ameaça. Sob ameaça, ela tem que correr, tem que fugir. Ou às vezes... Não, e o corpo produzindo desesperadamente e te invadindo de uma série de sensações contra as quais você não domina mais. Exatamente. E aí, os hormônios que estão associados ao bem-estar, como a serotonina, a dopamina, a ocitocina, eles tendem a cair a esses níveis, porque naquele momento, na hora do estresse e do perigo, o mais importante é você se defender. Então, você passa a se comportar como se estivesse numa ameaça permanente. Então, o mais importante para as pessoas entenderem é que se elas entrarem nesse circuito do medo, da preocupação, do pânico, elas estão convidando o seu corpo a operarem em baixa. Ou seja, elas estão fragilizando o seu sistema imune, elas estão se transformando em vítimas fáceis, não só do coronavírus, mas de outras doenças também. De qualquer outra coisa, claro. De qualquer outra coisa. Porque elas estão desprotegidas. Porque na hora do estresse, o corpo vai dar... Vai tensionar, as pessoas tendem a ficar tensas, a musculatura rígida, entendeu? E aí você compromete o sistema imune e o sistema imune fraco é uma porta aberta para as doenças. Agora, atenção. O que nós estamos passando aqui para vocês é um conhecimento profundo de última geração, que é quântica, mas não é irresponsabilidade. Quando nós estamos falando, o professor está dizendo combater o medo, é uma postura interna e não irresponsável. Está certo? Ninguém está falando em responsabilidade aqui. Perfeito. Não vão colocar palavras nessa live que não existem. Não é para ninguém sair por aí se expondo. Ah, não vou mais me cuidar. Ah, não tenho mais medo. Não é isso. Nós estamos falando do que acontece dentro do nosso universo pessoal e íntimo. Não é isso, professor? Perfeito, Márcia. Eu falei para você hoje, nós conversamos em off, eu tenho mais de 30 anos, Márcia, que eu deixei de tomar medicamento químico. Meu plano de saúde hoje é o meu estilo de vida. Agora, o que acontece? Eu me cuido todos os dias. Entendeu? Então, eu faço atividade física, eu faço meditação, eu tenho uma série de suplementos, eu me cuido. Ou seja, eu crio as condições para que o meu corpo se defenda. Então, não é essa coisa de você dizer, não, eu vou deixar ao Léo. Não, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me prevenir. Eu vou ter ações de prevenção da doença e promover a minha saúde. E aí, quando eu entrego para o meu corpo essas condições, eu sei que o meu corpo tem uma inteligência inata extraordinária. O nosso sistema imune inato, ele é capaz de nos defender de qualquer coisa. Esses vírus, como o vírus de coronavírus, ou de febre amarela, ou de dengue, ou de gripe, seja do que for, são vírus muito frágeis para o nosso sistema imune quando você está preparado. Então, uma coisa que eu queria para as pessoas, Márcia, ontem eu entrevistei um médico especialista exatamente nessa questão do sistema imune. Eu entrevistei há 15 dias o doutor Cícero Coimbra, que é uma das maiores autoridades do mundo em doenças autoimunes, em doenças crônicas. E o que ele diz é o seguinte, 90% das pessoas estão com os índices de vitamina D3 abaixo do que deveriam. E a vitamina D3 é exatamente, é um hormônio, na verdade, esteroide. É um hormônio, né? Que nos protege das doenças. Ela ativa mais de 320 genes do nosso sistema imunológico. Então, a primeira coisa que eu diria para as pessoas é, olhe os livros de vitamina D3, e se você tiver acima de 50 quilos, de 50 quilos a mais, tome 10 mil unidades de vitamina D3. E se tiver oportunidade, vá para o sol. Fique 15 minutos do sol, com 80% do seu corpo exposto ao sol, que você vai ter 20 mil unidades de vitamina D3. E aí, sim, você vai estar criando, entregando para o corpo as melhores condições para ele lhe defender, tá? Pois é. Agora, eu poderia complementar, professor, dentro da minha, do que eu acredito, é o seguinte. Quando a gente fala em vitamina D3, como a vitamina essencial, não é? A depressão cura-se com a vitamina D3 e com a B12, certo? D12 injetável, já dizia nosso mestre Lair Ribeiro. O que que acontece? Gente, o que que é a D3? A D3 é o sol. O sol que nós não tomamos mais. Mas o que que é o sol? O sol é a natureza. É Deus que nos proporcionou a cura. A cura já está na natureza. Só que o homem, hoje, não tem mais acesso à natureza. A natureza já está totalmente também corrompida por manchas, camadas de ozônio, de não ozônio, de sei lá o quê. Mas continua sendo a vitamina essencial. Então, se nós... Por que que eu quero chegar com esse raciocínio? Se nós pararmos para pensar, está tudo interligado. A natureza com a saúde. O que hoje a ciência fala, a vitamina D3, é o que está lá na Bíblia, é do sol, que Deus já colocou no universo, para nos proporcionar a saúde. Então, gente, é um todo. Nada está isolado. Nada do que a gente está falando aqui foi descoberto ontem. Está simplesmente mudando a forma de se passar a informação. Sem dúvida, Márcio. Eu venho estudando, que eu vou escrever um novo livro esse ano. É onde eu estou me aprofundando nas formas das pessoas se autocurarem. Ou seja, fortalecer o seu sistema imune e deixar que o corpo seja o nosso médico. Entendeu? E uma das formas mais eficazes que vem sendo estudada no Japão é exatamente o que eu estou chamando de medicina da floresta. Os japoneses estão pesquisando o que eles chamam de banho de floresta. Então, esse momento é um momento muito bom para você ir para um parque, para você ir para uma floresta, para você tomar um banho de cachoeira, para você tomar um banho de mar. Porque os cientistas comprovaram que dois dias, se você passar dois dias dormindo numa floresta, em um dia você aumenta em 40% as células natural killers, que são as células que combatem o câncer. Em dois dias, Márcio, isso passa de 50%. E isso demora 30 dias. Seu sistema imune, ele é alterado durante 30 dias em contato com a natureza, porque ali você tem óleos essenciais. Na própria terra, se você andar descalço, você tem bactérias que fortalecem o seu sistema imune. Que é a melhor vacina, né? Exatamente. Para diminuir o estresse, tira o sapato, pisa na areia, pisa na terra. Grounding. Chama grounding, não é? Isso. O banho de mar também é extremamente... O iodo. É, o iodo. A cantoria das ondas é um ansiolítico natural. Então, são coisas... Ou seja, nós estamos sendo convidados a essa reconexão com a terra, que é ali onde tem, onde nós temos ali os frutos, onde nós temos os óleos essenciais, ou seja, existe toda uma inteligência da natureza que a ciência está resgatando como algo a ser potencializado nos dias de hoje. Então, eu diria para as pessoas que aproveitam. Eu tenho meditado muito, escorado numa árvore. Aqui eu tenho um parque aqui perto de casa. Então, quando às vezes estou cansado, eu vou lá, me sento no pé de jampo. Eu coloco a minha mão aqui no plexo solar e a mão nos rins, a mão esquerda nos rins, escoro na árvore, mas eu passo ali meia hora. De preferência, eu vou no final da tarde para ouvir o canto do sabial, vou cedinho, fica ali ouvindo o canto do espaço. Minha energia muda completamente. Então, é uma coisa incrível. Eu venho fazendo essa experiência própria. Eu já senti essa... Me sinto muito bem quando estou dentro, em contato com a natureza. Então, eu recomendo às pessoas que nesse momento, se você quer ativar o seu sistema imune, vai para dentro da floresta. Um banho de cachoeira, essas pesquisas científicas mostram que quando a gente está trancado dentro do escritório, ar-condicionado, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje, nós temos uma quantidade de íons negativos, que são os íons que estão associados ao bem-estar e à saúde, muito baixa. Então, por exemplo, dentro de um escritório fechado, no ar-condicionado, normalmente nós temos 100 íons negativos por centímetros cúbicos. Você sabe quantos íons negativos tem ali na cachoeira, numa floresta? Você chega a ter 100 mil íons negativos por centímetro cúbico. Então, a gente vai entender por que é que esse contato com a natureza é curativo. Então, eu diria para as pessoas que esse momento é um momento de vocês buscarem essas conexões. Vai para dentro da mata, vai para um parque, anda de pé descalço, abraça uma árvore, medita encostada em uma árvore. Então, tudo isso não é mais falácia. Isso é ciência. Estou falando aqui de ciência. Estou falando de ciência de ponta, de pesquisa. Se você entrar no Google e botar Dr. King Lee, King Lee é um pesquisador japonês, eu estou lendo vários livros nessa linha, então, vem pesquisando, então, é algo extraordinário. A gente está... É algo extraordinário. Agora, sabe, eu gosto de ver as coisas pelo que eu chamo, professor, de big picture, que é a figura completa. Então, eu sei que todos nós, principalmente nós que estamos aqui na Europa, estamos no caos, certo? Mas eu também vejo isso como o quê? Olha o que é que está trazendo esse movimento. Esse movimento, para muitas pessoas, vai trazer o quê? Uma reconexão consigo mesmo, com a saúde, com aquilo que importa, com a energia positiva. É uma forma também da natureza pegar todo mundo e fazer assim, ó, acorda, mudança, mudança. Então, gente, também precisamos ver a coisa pela big picture. Por que um surto desse acontece? Por que um choque desse? Porque ele nos remete a repensar como estamos vivendo, agindo, valorizando, nos cuidando, cuidando do planeta. Enfim, é um momento de reflexão. Eu gosto muito da definição, professor, fear, a palavra fear, medo, é que eu escrevi aqui ao contrário para ver se dá para ver. Fear. Ok. Eu gosto muito dessa definição. Falsa, fear é medo em inglês, gente. Falsa expectativa aparentemente real. Olha que legal. O medo é uma falsa expectativa aparentemente real. na Bíblia. A Bíblia diz aquilo que eu mais temia me sobreveio. Explique isso, professor, de forma quântica. Olha, eu vou explicar pelo viés da fé. Então, a fé é exatamente quando nós temos um pensamento alinhado com o sentimento. Então, a fé, ela pode ser tanto, ela pode nos conectar tanto aquilo que a gente quer manifestar de fato quando eu estou com um pensamento positivo e eu estou internamente convencido que eu consigo realizar aquilo, que eu sou capaz, que eu tenho um poder, que aquilo, eu sou merecedor daquilo. Então, o que é que acontece? Você está mandando um sinal, é como se eu estou mandando um sinal de rádio perfeito, na faixa de frequência perfeita. e eu vou entrar em sintonia porque aquela informação, aquela possibilidade quântica, ela já existe. Eu estou apenas acessando ela e estou sendo o veículo da manifestação. Quando eu estou no campo do medo, da insegurança, eu estou operando também com a fé, só que a fé no que eu não quero, na fé naquilo que me faz mal, naquilo que eu estou querendo evitar. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. quanto mais elas estão com medo, quanto mais elas estão vibrando na insegurança, na impotência, na baixa autoestima, elas estão se conectando com fé a que elas não querem. Mas é a fé no negativo. No negativo. Exatamente. Vocês estão entendendo? Gente, prestem atenção nisso. Vamos repetir. A fé, não é fé só de ai meu Deus, por favor me ajude, Senhor, por favor me ajude. Não. A fé é, eu tenho medo de ficar doente. Eu estou tendo fé na doença. Eu conectei com a doença, a doença vem. Eu tenho medo de perder meu trabalho. Eu conectei com a perda do trabalho. Ele se realiza, se materializa. Isso que é quântica. A fé pode ser para a coisa que você realmente quer como para a coisa que você não quer. Perfeito. É exatamente isso que nesses momentos é muito importante, Márcia. Porque o que acontece tem dois momentos do dia que são cruciais para a gente manifestar o que nós queremos ou o que não queremos. Que é exatamente quando a gente acorda. O que é que o cérebro faz? O nosso cérebro, ele tem a tendência de simular aquilo que nos ameaça. Então, uma pessoa que está no estado de estresse ou que passou por uma situação desagradável, está vivendo alguma situação desafiadora, ela tende a acordar pensando naquilo. Então, por exemplo, se a pessoa teve algum parente que adoeceu ou que está vivendo algum desafio ou ela mesma passou por um desafio digamos circunstancial na sua vida, ela tem que ter cuidado na hora que acorda. Porque na hora que acorda o cérebro, digamos assim, a tendência do cérebro é simular por questão de sobrevivência aquilo que não deu certo. Dizendo, olha, cuidado, viu? E aí, se você, naquele momento, você embarca naquele pensamento, você vai estar exatamente ativando esse circuito que vai levar você ao medo, ao estresse, à insegurança. Daqui a pouco, você pega o celular, vai se informar se aquilo deu certo ou se não deu, vai procurar alguém, vai conversar e aí entra no piloto automático onde o seu nível de liberdade vai ficar, cair para zero, entendeu? E aí, você está exatamente operando a nível subconsciente onde o seu corpo, né? Onde o seu corpo é praticamente viciado. Você está sintonizando, sintonizando tudo aquilo que você não quer. Perfeito. Exatamente. Exatamente. E aí, você vai entender porque as pessoas tendem, muitas vezes, a contaminar o seu dia, né? E aí, as coisas vão acontecendo naquela sequência de preocupação, as coisas tendem a não dar errada e as pessoas começam a dizer, está vendo que eu disse que não ia dar errado? Sim, mas não vai dar mesmo porque você está criando isso. Você é uma antena parabólica que está atraindo, né? É como aqui a Tati está dizendo, nós somos viciados emocionalmente, então nós nos viciamos mesmo nas emoções. Então, esse é um momento Márcia, de orar e vigiar como tem essa passagem bíblica. Orar é você estar ali, ó, mantendo a frequência adequada dos seus pensamentos, né? Então, oração, a meditação, práticas como yoga, Tai Chi Chuan, ou seja, práticas contemplativas, vai para a natureza, muda, contato com a natureza, muda a tua frequência também cerebral. ou seja, você vai estar no lugar onde você pode olhar para os seus pensamentos e pode decidir se quer ou não aquele pensamento, porque senão ele vai domar você, ele vai arrastar você para onde você não quer ir. Então, quanto mais você resiste, mais você persiste naquilo que você não quer, entendeu? Exato, é. Então, essa é a... Além do Tai Chi Chuan, cria força. Aham. Vai, não é? Você não pode resistir para não persistir. Sim, exato. Quem é? O Ekartou, ele fala que a coisa mais difícil, né? É viver no presente por causa dessa inundação mental dos pensamentos. E aí ele fala como parar de pensar é focar no... Peguei a caneta, levantei a caneta, agora olhei para o professor, olhei para o monitor, voltei para a live, li a pessoa. Nós temos que fazer isso. Então, como parar de pensar? Porque essa enxurrada de pensamentos, ela nos tira da sintonia e nos faz perder o rumo. Então, ele diz, quando você tiver muito... Aprendam isso, tá, gente? Que é o Ekartou, que é um mestre, né? Da atlântica também. Ensinou. Quando vocês estiverem sendo atacados, atacados por muitos pensamentos daqueles que vocês não querem ter, para e fala assim, mentalmente. Qual será meu próximo pensamento? Façam isso agora para vocês verem. Faz. Qual será meu próximo pensamento? Parou. Já não pensa mais. Então, você já consegue cortar e voltar. Porque tem uma hora que a ansiedade gira e fica uma loucura. Agora, professor, um momento importante é amanhã. E à noite? À noite também é quando nós vamos criar essa mesma circunstância. Então, é muito comum também as pessoas antes de dormirem serem convidadas por esse... Vem sendo estudado em Harvard através da psicologia positiva, Márcia. Eles mapearam esses conteúdos subconscientes que nos sabotam. São processos de auto-sabotagem. Então, um dos sabotadores, digamos assim, mais fortes dentro da nossa personalidade é o chamado do crítico. Então, o crítico é aquela parte nossa que está o tempo todo olhando para o copo meio vazio. Ou seja, ele está olhando para o que não deu certo. Ou o perfeccionista, ou seja, a pessoa está olhando ao invés de ele estar percebendo o que ele conquistou, ele está percebendo o que ele não conquistou. Ou seja, ele não expressa a sua gratidão. Então, uma coisa que eu diria para as pessoas, um antivírus muito bom para o crítico que ele opera logo que a gente acorda, ele opera, às vezes, nas madrugadas. Então, quantas vezes eu me peguei acordando e indo para o banheiro e daqui a pouco lá vem aquele pensamento e aquele problema que você não resolveu. Então, quando eu começo a perceber isso, eu digo, crítico, vai passear porque eu estou de madrugada, essa é hora de dormir, eu vou dormir amanhã e eu penso sobre isso. Mas o que acontece? Quantas vezes eu perdi a noite porque entrei na conversa? Naquele momento que você entra, você entra no circuito da sobrevivência, entendeu? E aí, nesse momento, o que é que eu indico para as pessoas? Agradece. Aí você diz, olha, se eu tenho esse desafio, é porque eu estou à altura de resolvê-lo e eu vou me preparar para isso com tranquilidade, com consciência e no momento certo eu vou resolver isso sim. E aí, eu saio, eu saio da resistência, entendeu? E eu estou dizendo para mim, eu sou capaz de resolver isso porque tudo que o universo me traz é algo que eu tenho condições de resolver. E eu vou focar na solução e não no problema, porque a nossa tendência, Márcia, nesse circuito da sobrevivência é você ficar repisando o problema. Aí vem o medo, vem a insegurança e você vai ali ativando esse circuito do estresse, a adrenalina vai aumentando, o cortisol vai aumentando, daqui a pouco você está... E isso desencadeia outros circuitos negativos também, porque é muito comum quando a gente entra nesse campo da negatividade, a gente sai... Eu costumo chamar que é uma loja de departamento, que é exatamente onde a gente... É o shopping das maldades, maldades que a gente faz comigo, com a gente mesmo, entendeu? Você entra ali naquele departamento e começa a pensar em coisa negativa, aí entra numa loja, daqui a pouco entra em outra, e entra em outra, e entra em outra, e você fica refém de negatividade, né? E isso vai debilitando o seu sistema imune, vai levando você para o estado de estresse, onde você passa a ser uma pessoa altamente reativa e cada vez menos presente, como o Eckhart Tolle fala. Por que esse estado de presente é tão importante? Porque quando minha mente está no passado, eu estou vibrando naquilo que eu já conheço e normalmente dando a atenção àquilo que não deu certo na minha vida. Então eu estou me conectando à minha pior versão, ou seja, aquilo que não deu certo, aquilo que Jesus gerou sofrimento, trauma, decepção, eu estou trazendo para o agora. E se eu estou trazendo para o agora, eu estou, a nível cerebral e a nível emocional, eu estou me conectando a essa vibração. Então o que é que eu estou mandando de sinal para o universo? Repete essa experiência, por favor, porque eu não entendi bem. E aí a gente vai perceber por que é que nós ciclicamente repetimos, caímos nos mesmos problemas, porque você está convidando aquela experiência a se repetir. Muito bem. Agora, professor, uma coisa. Então eu, quando eu tive esse desejo ontem de entrar numa corrente de energia, porque obviamente que a união faz a força, uma pessoa tem uma potência X de energia, um milhão de pessoas tem uma potência, essa mesma potência vezes um milhão e obviamente nós estamos falando aqui de um problema mundial. Nós não estamos falando de um problema local. Nós não estamos falando de um problema pessoal. Nós estamos falando de um problema da humanidade nesse momento. E por quê? Porque eu tenho certeza que nós podemos criar realidade. Podemos transformar essa realidade. Então, eu gostaria que as pessoas que acreditam nisso, que tem esta... Também uma outra coisa que é muito minha, como eu tive a oportunidade de dizer hoje de manhã, eu acredito que nós temos almas, que cada alma tem o seu papel. Tem almas guerreiras, almas cuidadoras, almas... Enfim, eu acho que eu tenho uma alma guerreira. E tem as almas curadoras, as almas... Enfim. E a minha alma guerreira quer se unir a outras almas guerreiras, assim como a minha, e unir a almas cuidadoras e curadoras como a sua, para que nós possamos criar um sistema de vibração energética, como eu tenho certeza está sendo feito nas igrejas, através dos pastores, está sendo feito nas sinagogas, através dos rabinos, com os muçulmanos. cada um está fazendo da sua forma, a sua frequência vibracional para a transformação dessa realidade absurda. A minha forma é uma forma que abrange qualquer religião, porque nós estamos falando de religião, estamos falando de energia, de ciência, independente da religião, aqui eu posso ter evangélicos, católicos, judeus, todos são bem-vindos. O que eu quero fazer agora é que nós vamos explicar para as pessoas de que forma podemos acessar o nosso inconsciente e trazer a transformação dessa realidade acreditando que isso já passou. E não que estamos passando, isso já passou. Eu queria que você explicasse isso, por favor. Perfeito. Vem sendo estudado em Harvard hoje, Márcio, o que é chamado de ciência da felicidade. A ciência da felicidade está associada ao estado de gratidão. Então, veja bem como é que funciona o nosso cérebro. Se eu disser para você, Márcio, imagina aqui que eu estou com um limão bem verdinho, suculento, tá? Então, imagina que eu vou agora pegar uma faca, você imagina que isso aqui é uma faca bem afiada e eu vou cortar esse limão em quatro pedaços. Está vendo o suco do limão saindo? E eu vou pegar um pedaço de limão e vou dar para vocês que estão assistindo agora. Então, o que é que acontece? Se você imaginar colocar um limão na boca, é possível que você tenha a sensação de salivação. No entanto, aqui não tem nenhum limão, mas você tem o programa do que o significado do limão, você tem no seu cérebro isso. E o seu corpo emocionalmente sabe como reagir quando você bota o limão na boca. Então, o que é que significa? O que é que eu estou querendo dizer? O cérebro, ele não faz diferença se você está vivendo algo, chupando limão de fato ou imaginando chupar limão. Entende? Ou seja, quando eu estou no estado de gratidão, normalmente nós agradecemos alguma coisa que nós conseguimos, alguma coisa que nós realizamos. E esse estado de gratidão, ele muda quimicamente o nosso corpo. Você atrai, começa a fabricar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que nos ajuda também na nossa qualidade do sono, a dopamina, que nos dá a sensação de recompensa, a oxitocina, que é o hormônio do amor. Então, você cria um ambiente extremamente favorável onde nesse estado de gratidão nós somos mais criativos. O nosso sistema imune, ele vai lá para cima porque a gente simplesmente deleta os hormônios de estresse. Então, o que é que acontece? Quando eu estou querendo manifestar alguma coisa na minha vida, eu posso induzir o cérebro a esse estado futuro que eu não estou vivendo ainda. Mas eu posso imaginar estar vivendo isso agora. E como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou imaginar essa situação futura criando um filme mental da forma que eu quero que isso se manifeste na minha vida. E aí, se eu estou convicto que isso já aconteceu, algo que já aconteceu, que sentimento eu vou expressar? Gratidão. Gratidão contentamento. Exatamente. Alegria, contentamento. Isso, contentamento, alegria, realização. Então, eu vou entrar nesse estado antecipado, o meu cérebro como... Alguém ligou para mim aqui, por isso que interrompeu um pouco. Então, quando eu crio esse ambiente, eu estou exatamente educando o meu cérebro para uma situação que vai se manifestar ainda. só que ele já está configurando neurologicamente o sistema nervoso autônomo, ele simplesmente começa a configurar aquilo ali. E aí, quimicamente, o seu corpo vai ser induzido a esse estado. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nesses momentos, naquilo que a gente quer realizar, a gente precisa criar esse filme mental. E aí, aí é onde entra a questão da fé. Porque aí eu preciso estar alinhado o meu pensamento com o meu sentimento para que eu possa estar dando o sinal correto. A informação precisa chegar limpa. Tá bem. Então, vamos lá. A pergunta importante que eu sei que deve estar agora na cabeça das pessoas é a seguinte. Um exemplo. Nós, agora, queremos criar, nessa situação específica do coronavírus, nós queremos criar essa vibração, entrar nessa sintonia do já passou. mas, então, temos que alinhar o desejo, o pensamento com o sentimento de já passou. Isso. Tranquilidade. Tranquilidade. Segurança. Autoconfiança. Autoconfiança. Poder. Tranquilidade. Já passou. Bom, mas, ao mesmo tempo, eu vejo as notícias todas e aquele sentimento me abala. Como é que eu faço? É, aí onde entra, você precisa estar com esse antivírus. Então, um outro antivírus importante é a compaixão. A compaixão nos leva a olhar para a realidade, mas não se misturar com ela. É diferente da empatia. Na empatia, a gente tende a entrar na vibração da pessoa que está sofrendo. Na compaixão, nós olhamos para o sofrimento, mas nós dizemos, isso faz parte de um aprendizado, estamos aqui para evoluir e todas as pessoas têm condições de superar isso aí. E as experiências que nós estamos vivendo fazem parte do nosso aprendizado. Ou seja, nós entramos num outro patamar de compreensão onde nós nos empoderamos. A compaixão nos traz poder. Então, a gente traz esse sentimento de compaixão que também é uma vibração elevada. Ela faz dos 600 hertz. Isso também ativa o nosso sistema imunológico. E nós agradecemos pelas experiências. Porque todas as experiências, por mais difícil que sejam, Márcias, quando a gente vive dentro da perspectiva do aprendizado, a gente evolui com elas. Então, a humanidade está sendo convidada a um processo de evolução, de cuidado, ou seja, de perceber como nós estamos interligados. Então, veja como o mundo hoje está em pânico. Ou seja, o que está acontecendo em um país não é mais isolado do mundo. Qualquer coisa que acontece para o menor país que seja afeta o mundo todo. Então, isso mostra essa relação de interdependência que nós vivemos e que nós precisamos desenvolver uma consciência planetária. porque nós estamos afetando o mundo. Então, é importante cada um entender que nós criamos um campo de energia que é aproximadamente de três metros de diâmetro em torno de nós. Atenção, gente! Um campo de energia. Três metros em torno de nós. O nosso coração tem um campo magnético gigante que é cinco mil vezes maior do que o campo do cérebro. Daí a importância do sentimento que o coração, a linguagem do coração é o sentimento, as emoções, a linguagem do cérebro são os pensamentos, da importância da gente estar envolvido. Por isso que o sentimento de gratidão é tão transformador. E os estudos científicos mostram, Márcia, que quando um por cento de uma população de uma região intenciona algo e vibra focado naquilo, ele muda a realidade. Então, temos experiência. Amém! E para quem não sabe, eu quero dizer que amém é uma palavra quântica cabalística que quer dizer unindo o mundo espiritual ao mundo material. Amém quer dizer assim seja, eu uno. Então, quando uma pessoa diz algo que a gente é bom, a gente diz amém, unindo, trazendo a realidade, fazendo a evidência. Desculpe, professor, para não perdermos aqui a nossa live, eu quero dizer o seguinte. Gente, o professor falou um por cento, nós mudamos uma realidade. Hoje, nós não sei quantas pessoas temos aqui ainda na nossa live, vou saber depois. Mas, eu gostaria, eu vou derrubar a live agora, nesse momento, por causa do tempo. Em seguida, eu vou reconectar e nós vamos fazer uma meditação guiada pelo professor, onde vamos entrar num estado, qual estado, professor? Teta? É, nós vamos migrar. Aqui, nós estamos no estado beta, viu? A maioria das pessoas está no estado beta. Então, nós vamos migrar do estado beta para o estado alfa e a nossa intenção é chegar, pelo menos, no estado teta. No estado teta, nós estamos na linguagem do subconsciente, as ondas que predominam numa criança entre um e sete anos e aí, nós acessamos esse poder criativo e transformador e curativo também, não é? Tá bem. Então, olha, nós vamos, então, por favor, não saiam daí, eu vou derrubar essa live, vou entrar em outra e nós vamos começar a nossa meditação, vamos tentar chegar até o estado teta com o auxílio e com a guia do professor para ali conseguirmos, então, entrar na onda que precisamos para começar a transformar essa realidade. É a nossa força, tá bem, gente? E nós repetiremos isso e vamos crescer esse grupo na medida do necessário, tantas vezes quanto necessário, porque eu quero dizer para vocês uma coisa, eu quero dizer para vocês uma coisa, muito sério, prestem atenção, o governo português, o governo português disse, vocês podem olhar aí no Google, que o auge da crise o auge da crise será no final de maio, nós estamos em março, segundo o governo português, ainda estamos muito longe do auge da crise, portanto, consciência, não é pânico, consciência, responsabilidade, vamos cada um fazer a nossa parte, juntem-se a nós, professor, um segundo, vou derrubar e entro novamente. Ok, combinado. Até já, muito obrigada. Até já.